Já é agora, dias dezoito, dezenove e vinte de agosto, o vigésimo congresso da UNAAD, com tema Uma Nova Geração para o Tempo do Fim. Pregadores, Pastor Nivaldo dos Anjos e Carlos Eduardo de São Paulo. Cantores, Jayane Rayeli, Kézia Oliveira e Leandro Borges de Santa Catarina. Local, Centro de Convenções Daniel Berg, a partir das dezenove e trinta.